O servidor público. A festa acontecerá no Centro de Convenções e Eventos do Unipam, aqui em Patos de Minas, no dia 28 de outubro, dia em que se comemora o Dia do Servidor Público. De acordo com a Secretária Municipal de Administração, o encontro que reunirá todos os servidores da Prefeitura Municipal é para valorizar o trabalho desenvolvido por eles. Pessoal, primeiro eu queria falar da importância do servidor aqui dentro da Prefeitura. Tudo que está sendo feito nessa gestão, todas as conquistas que nós estamos tendo, e eu acredito que todos vocês estão acompanhando isso na gestão palcão, todas essas conquistas, elas se dão pelos servidores que estão aqui com a gente, que estão acreditando nessa gestão e que estão nos ajudando. E ao mesmo tempo, nós estamos aprendendo muito com o servidor. E pensando na valorização, no reconhecimento desse trabalho, nós fizemos uma programação para o Dia do Servidor, que será dia 28 de outubro, ao qual todos foram convidados para um café da manhã. É uma forma de interagir, integrar, fazer com que as pessoas se encontrem, porque são vários servidores em várias unidades da Prefeitura, e ter um ambiente ali prazeroso, de reconhecimento, valorização, pelo trabalho que esse pessoal tem feito aí todos os dias, aqui na Prefeitura, atendendo todos os cidadãos. O Dia do Servidor é um dia muito importante para todos nós. Além disso, a secretária também explica que, no dia, haverá uma programação especial para os servidores, demonstrando aquilo que eles têm feito de bom para toda a comunidade patense. O pessoal tem trabalhado muito, quando a gente pega ali desenvolvimento social, uma equipe super coesa, que tem atendido muito a população, tem ido atrás, tem ajudado muitas pessoas. Quando a gente fala de cultura, nós estamos aí com o festival de pratos, de tiragostos, servidores empenhados em fazer isso, em fazer isso acontecer, mostrar a nossa culinária aqui de Pátios de Minas. Quando a gente fala aqui, da Secretaria dos Meios, Administração, Finanças, Planejamento Estratégico, todo mundo muito unido, buscando, sim, proporcionar e fazer uma gestão público eficiente. Além de saúde, educação, são várias outras secretarias, pessoal do IPREM, PROCON, todo mundo trabalhando em prol de Pátios de Minas. E eu tenho como premissa, e na verdade a minha área é muito voltada à gestão de pessoas, porque as pessoas, quando elas são reconhecidas, elas são valorizadas, elas são incentivadas a realmente entregar as suas competências, e se torna um capital maior de 1 mil vezes. A programação oficial ainda não foi divulgada, mas há a previsão de lançamento de programas especiais da Prefeitura, um deles um programa de conscientização ambiental, e também entrega de camisetas aos servidores públicos municipais, mais o sorteio de brindes e shows. Reportagem de Flávio Souza. Obrigado. Obrigado.